Alô amigo churrasqueiro, tudo bem? Presta atenção nessa churrasqueada de hoje. Bola, bomba, quatro queijos. Já viu uma coisa dessa? Já viu isso? Dá até para cantar aquela musiquinha. Como é que é essa diretor? Aquela música da bamba. Vai imaginando o que que é esse trem. E vai acompanhada com pupunha na brasa. Nós vamos começar a nossa churrasqueada usando dois tipos de carne moída para fazer o nosso blend. Esse aqui é o miolinho de assém e esse aqui é a fraldinha. Muita gente gosta de usar esse blend para fazer hambúrguer. Mas antes de começar a nossa receita aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Qual o blend ou a mistura que você mais gosta para fazer teu hambúrguer, a tua churrasqueada aí? Então nós vamos misturar essas meninas. Temperar com sal e pimenta do reino, não precisa mais que isso. Uma pitadinha de pimenta do reino e uma pitada de sal. Agora a gente vai misturar e incorporar uma na outra. Aí a gente formou o nosso blend. Aí você pega emprestado da tua sogra, como eu peguei da minha. Uma forma. Dá uma untada na forma da dona Isaura. Aí você vai pegar a bola-bomba. Dividir em três partes. Mais ou menos iguais. Formou as bolas. Dependendo do blend que você estiver fazendo. Aí você pode usar um pouquinho de farinha de mandioca. Farinha de pão. Para poder ficar firme, de bonitona assim. Aí você vai abrir aqui, bem no meio delas. Nós vamos fazer isso com as três bolas-bomba nossas. Reserva. Aí você pega queijo, qualquer tipo de queijo. Esse aqui é o queijo prato. Corta ele em cubinhos. Coisa linda. E vamos recheando as nossas bolas, para fazê-las virar bomba. Esse queijo aqui é incrível. É o gorgonzola. Cortou em cubinhos. Vamos lá de gorgonzola. São quatro, hein? Esse aqui é o provolone. Também vamos cortar ele em cubinhos. Cubinho, retângulo, quadrado, losanga, do jeito que você quiser. E vamos colocar aqui, olha. Olha como é que está bem cheio de queijo isso aí. Aí para arrematar, parmesão ralado. E joga aqui em cima, olha. Agora é braseiro nele. Esse nós não vamos churrasquear no braseiro não. Nós vamos churrasquear esse menino, aqui no meu mini pepe. Você sabe o que é mini pepe? É um equipamento que você coloca em cima da churrasqueira e vira um forno super potente. Ele vem aqui, olha. Com uma grade. Uma pedra refratária. Tem termômetro, regulador de temperatura. Tem várias cores, passoália, gourmet. Cada cor mais bonita que a outra. E é da Griuland. A Griuland está com uma super promoção no mini pepe. Prestaço. Se você utilizar o cupom churrasqueadas, tem mais 20% de desconto. Segue a Griuland lá no Instagram. Conheça toda a linha que eles têm. É muito bacana. Enquanto está assando aqui, olha o chiadão. Quem falou que mini pepe não faz chiadão? Nós vamos fazer o nosso pupunha para acompanhamento. Olha que palmito bonito. Coisa mais linda desse mundo. Você vai só cortar essa pontinha aqui. Essa primeira rodelinha. Cortou essa primeira pontinha. Já dá para o cunhado ir mastigando. Pode dividir em três pedaços aí o seu menino, olha. Aí você embrolha em papel alumínio. Dá umas três, quatro voltas no papel alumínio. Sem tempero nenhum. E olha, mini pepe nele. Bota aqui do ladinho, olha. Para ir assando junto lá. E já já vai ser aquele trabalhão. A nossa bola bomba, mas está num chiadão, mas num chiadão. Vamos pegar essa menina e aquele trabalhão. Irmão. Não, é brincadeira. Dá só uma olhada nisso aqui. Olha o espetáculo disso. Vou botar essa garotinha na tábua. E chapa nela. Gente, olha só a nossa bola bomba. O cheirão de paixão que está aqui. Dona Isaura, vou devolver a forma para a senhora. Suja para a senhora ter que ir lá. Eu sei que tem muita gente aí, que tem dificuldade em comprar carne para churrasco. Nós aqui do churrasqueadas, pensando nisso, nós criamos o clube da carne churrasqueadas. O que que é o clube da carne churrasqueadas? É um clube de assinatura, que você recebe as carnes cortes especiais, aí na porta da sua casa. Só que não é corte qualquer não. Nós aqui do churrasqueadas, iremos selecionar o que há de melhor. Fica ligado, que em breve a gente vai estar lançando esse produto. Nossa, bola bomba está pronta. Aí você corta a menina bem no meio aqui, olha isso. Suculenta, quantidade bacana de queijo aí. Coisa mais linda desse mundo, olha. Olha o queijinho, olha isso. E o cheirão de paixão que está aqui, vai ser chapa nele agora. Olha, olha o trem quente sou. O trem quente sou. Hummm. Hummm. Bom, muito bom. Que espetáculo de churrasqueadas essa. Dá só uma olhada nisso aqui, olha. Olha o queijinho derretendo. Coisa mais linda desse mundo. Acabei de traçar a bola bomba. Agora vamos ver o nosso pupunha. Feito ali no mini pepe, com gosto de churrasco. Agora você corta ele no meio aqui. Olha que beleza isso. Um belo fio de azeite. Nossa, que espetáculo. Uma pitada de sal aqui no menino. Orégano e chapa nele. Olha isso aqui. Olha, maravilha. Olha, brincadeira. Hummm. 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 Bom. Muito bom. Que acompanhamento espetacular para você fazer aí na tua churrasqueadas. Vamos falar em churrasqueadas. Lá no nosso site, tem mais de 600 receitas lá para você se esbaldar. Vai lá. Boa churrasqueada a todos. Trenque Rouge. Trenque Rouge. Ai, churrasqueada a bamba. Ai, churrasqueada a bamba. Ai, churrasqueada a bamba. Dependendo do blend que você fica. O que você quer, capivara? Você falha sem. O que você quer? Ué.